Música Olá, nós somos a Social Tuna, Tuna Feminina e Instituto Superior de Serviço Social do Porto e estamos no programa Showtime. Iniciamos a nossa atividade há cerca de um ano e meio. Surgiu de uma ideia de um grupo de amigas que, gostando muito de música, então formamos um grupo. O grupo é esse que fez para nós muito sentido, sabendo que somos uma faculdade pequenina, mas carregada de tanta emoção. Nós gostamos de improvisar. Nós gostamos de nos divertir. Nós gostamos de cumprir horários. Nós gostamos de cantar. Nós gostamos de conviver. Nós gostamos de conviver. Música Música Vamos lá. Debaixo do sol, em cima do sol, ao lado do sol, à frente do sol. Debaixo do sol, em cima do sol, ao lado do sol, à frente do sol, debaixo do sol. E como já devem ter percebido, o nosso talento é a música. Vai!